Olá galerinha no YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Vamos trabalhar agora com Sprites gigantes, a gente já fez Sprites pequenos, grandes e agora a gente vai fazer com gigantes. Vamos utilizar a máquina dos Bacterions aqui, o MK2 do joguinho Gradius. A gente digita Gradius Sprites, vamos aqui buscar uma imagem. Tá ele aqui, é bacaninha né, a gente vai utilizar montagens que nem um Transformer. Tem os braços mais o corpo, o cristalzinho dele não tá aqui, mas não tem problema, a gente pode pegar ele de um outro inimigo. Só vim aqui e recortar, beleza? Acho que eles esqueceram. Belezinha, eu pensei que isso aqui era, mas não é, são os foguinhos da nave. Beleza, aqui estão os canhões dele, três canhões de cima, três canhões de baixo, mais os canhões da máquina. Lugar dos foguinhos, aqui estão os foguinhos, aqui o lugar a gente vai o cristal, core, que é o núcleo, belezinha. Bom, vou mostrar como esse inimigo é, aqui no Joguinho Gradius 3. Bacaninha, assim que ele é montado. Como a gente vai fazer? Eu vou pegar esse primeiro Sprite aqui de 32x32, é o sapatinho, ele serve em todas as peças. Dessa forma a gente economiza uns Sprites aí, beleza? Só colocar ele junto com os demais. O Mega Drive ele trabalha bem com múltiplos de 8, 8x8. E se eu pegar essa primeira peça aqui, a última, era de 70x36. Não é múltiplo de 8, então eu vou ter que redimensionar. Bom, mas não dá pra fazer isso no Paint, por quê? Se eu vir aqui em redimensionar pra 64x32, é o mais próximo. Ele faz e fica assim, ó, desfocado. Isso porque o Paint faz um degradê de cores e já atrapalha, porque a gente tem que ter as cores contadinhas, né? São 16 cores por Sprite, ele vai adicionar cores e não vai dar certo. Mas tem um jeito pra isso, a gente vai salvar aqui na área de trabalho. E vamos abrir com o Photoshop. Eu baixei uma versão por tablet. Só digitar ali no Google. Vou buscar o arquivo. BR1. Segura o Alt e a rodinha do mouse se você dá um zoom. E aqui em imagem, tamanho da imagem, a gente redimensiona. Vou colocar aqui 64x32. Tem que desmarcar essas duas caixinhas aqui. Agora vai. Belezinha. E o segredo tá aqui, ó. Você tem que selecionar pelo próximo, preservar arestas sólidas. Bacana. Só dar OK, ó. Ele renderizou. E manteve as cores e o tamanho ficou do jeito que a gente quer. Beleza? Só salvar agora. E a gente tem um Sprite com mais qualidade. Belezinha. Só pintar o fundo ali de preto. Jogar ali no Imagenesis. E gerar todas as imagens. Tem que fazer isso pra todos. Eles têm todos que ter tamanhos múltiplos de 8. Bom, vamos pro nosso programa. Eu vou já deixar a memória e a screen. 256, 128. Vamos salvar o nosso projeto numa pastinha. Beleza? Chama aqui de mk2. Criar uma pastinha bin. Pra gente poder colocar os arquivos. Eu já fiz ali com o Imagenesis. Já mostrei milhares de vezes como fazer, né? Pra gerar os binários. São o mapa, a paleta do fundo. A gente vai colocar um fundo, senão fica sem graça. A paleta e os tiles do boss. A paleta e os tiles dos lasers. A gente vai fazer isso depois. Beleza? Vou fazer só o mestre agora. Continuando aqui, eu vou colocar o gfx pra gente poder fazer o cenário se mexer. O pessoal já viu também. Já vamos chamar aqui o nosso fundo. Vamos criar um laço while. E colocar um sleep pra não ficar muito rápido. Belezinha? Vamos criar aqui a nossa label pra desenhar o fundo. Tudo aqui o pessoal já sabe. A memória. Os tiles. A paleta das cores. Belezinha. Vamos fazer o mesmo aqui pro mestre. Draw boss. 224. É bem grande. Tem vários objetos. A paleta. Aqui vai ser a segunda cor. Cor número 1. Os tiles. Posição de memória. Memória mais o fundo. Beleza? Nem na sequência. São 15 peças. Vou criar um vetorzinho aqui. MK2. Adicionar os sprites. Os sprites de 32 por 32. 4 vezes 8. Finalizo aqui com o return. Belezinha. Agora a gente vai adicionar. Os nossos arquivos externos. A paleta. A pastinha bin. A paleta boss. Poco bin, vírgula bin. Os tiles. Ok. A mesma coisa aqui pro fundo. Paleta, tile e mapa. Joinha. Tudo aqui a gente já fez antes. Vou fazer um teste pra eu ver o fundo. Já apareceu ali as estrelas. Joia, joia. Bacana. Agora eu vou chamar o draw boss. Vou criar uma função pra mover o inimigo. As posses. Movem. Prop sprite. Eu vou utilizar somente a primeira peça. Pecinha 0. Memória. Mais a memória do fundo. A paleta das cores. O número 1. Vamos mover o sprite. E aqui eu vou criar as variáveis x e y. Bx com 100. Bx com 100. Beleza. Bx mais a screen. Bx mais a screen. Vamos testar pra gente ver. Pecinha pequena. Joia, joia. Apareceu aí a primeira peça que é o sapatinho. Eu vou voltar aqui pra 50. Subi um pouco. Ah, eu esqueci de mostrar as imagens. Como elas ficaram. Organizei assim. Primeira peça. Os braços em sequência. Ok? Ele abrindo. E por fim. A máquina. Só a metade de cada parte. A gente vai inverter. Pra poder aproveitar os sprites. E a gente repete embaixo. Vamos continuar. Vou empurrar pra 160. Pra gente pegar a primeira peça da máquina. Bacaninha. Essa aqui. Vamos duplicar tudo aqui. Próxima peça. Com 176. Eu tô adicionando 16. É 16, 16. Ok? Vou empurrar 166 na posição X. E eu coloco uma do lado da outra. Ok? Não dá pra definir ainda. Vou colocar mais uma peça. Número 2. Mais 16. 192. 32. Vou testar. Beleza. A próxima. 208. 48. Joy. Mais um aqui. Número 4. A posição 0. A posição X 0. É o sapatinho ali. Ok? 0, né? Que é a primeira. Só que as coisas estão meio erradas aqui. Peraí. Deixa eu corrigir. O X da primeira vai estar em 16. O da segunda vai estar em 48. Agora eu já tô montando. 80. 112. Aqui é 0. Nem precisava, né? Joia. Beleza? Já tá tomando forma. Dá pra ver que a máquina vai primeiro, vai embaixo. E depois eu vou colocando as capas, né? Os braços. Vamos pra próxima. 32. Ah, eu esqueci de pôr o Y. Agora eu tenho que pôr o Y. Pra subir as capas. 42. 42. 42. Depois é 40. 40. 2 pixels pra cima. Joinha. Tá mais alinhado. Só que tá faltando uma peça. Colocar mais aqui. 6. Aqui é 40. 40. 48. 48. 96. Joia. As capinhas estão aí. Falta a capa do meio. Eu pulei a ordem. 7. Deixa eu arrumar a ordem aqui. Eu pulei aqui. Aqui é 32. 64. 64. E a última aqui é 96. Beleza? Posição Y. 40. Vamos testar pra ver. Joia. Fizemos a peça inteira. A metade da peça inteira. Beleza? Agora a gente tem que espelhar. A posição X é a mesma pra todas. Só vai mudar a Y. Senão ela nasce em cima da outra, né? E a gente tem que inverter também. Então vou fazer mais uma. Só pra gente testar. Não vai ficar assim, né? Assim tá horroroso. Tá chamando um monte de vezes as funções. Isso não é muito correto. 160. 16. 74. Agora são as partes de baixo. Pra poder inverter a gente utiliza. Um H Flip Tile. Número 1. Deixo ele ativado. E é isso aí. Vamos testar pra ver. Não. E eu vou fazer mais uma. Senão não dá pra gente perceber. Fazer aqui a 9. Fazer a 0, né? Que é a primeira pecinha do sapatinho lá. 0x. Porque ela fica lá na frente. 0x. E vamos testar. Eita. Aí eu coloquei H Flip. É Vertical Flip. E vai de baixo pra cima. É só trocar o aqui. H por V. Testar agora. Joinha. Beleza? Primeira peça. Depois é só fazer o mesmo pras demais. Mas a gente não vai fazer desse jeito. Isso aqui é só um exemplo, né? Pra poder o pessoal entender. Aqui. São as peças. Laser. Vamos apagar tudo isso aqui. E a gente vai usar um novo sistema aqui. Bem útil. Que é o Data. Nesse caso aqui é Data Int. Pra economizar espaço. A gente vai criar Label Boss 1. Que é a primeira posição do mestre. Eu vou colocar os mesmos valores que estavam lá em cima. Pra colocar aqui. Porque não é só aquilo. Tem as outras posições do mestre. Mais as outras posições invertidas. Então o código ia ficar gigantesco. Dessa forma aqui. A gente coloca os dados. Os valores inteiros. Todos organizadinhos aqui embaixo. E só chama eles. Belezinha? Economiza memória também. Essa parte aqui. É a parte da memória. A parte de baixo. É a posição Y. Deixa eu deixar anotado aqui. Essas outras duas. É a posição Y. Das peças invertidas. Elas são diferentes. E a posição X. Que é igual pra todo mundo. Não preciso duplicar. São quatro Data Int. Deixa eu tirar o texto aqui. Pra não dar problema. Com oito valores. Ok. Vamos fazer o mesmo. Pra as demais posições. Vou colocar aqui os códigos. Que eu já tirei antes. Terceiro. E quarta posição. Belezinha? Como a gente viu lá o mestre se armando. Joia. Agora a gente tem que pegar esses dados. A gente gravou ali. Agora a gente vai pegar. Quando ele chamar. Ele vai chamar na sequência. Belezinha? Então vamos criar um vetor. Pra guardar essas posições. Ok. De quatro por oito. São quatro Data Int. Oito informações cada um. Aqui a gente vai fazer o sistema de tempo. Pra poder. Gerenciar a hora. Em que eu vou chamar o mestre. Tudo tem que ter a hora certa. Porque. Ele pesa bastante. Então se acabou. A vez dele. A gente cancela. E vai pra frente. Senão ele vai deixar o jogo bem lento. Vou separar aqui a sessãozinha do timer. Tick. Mais mais. Vai ficar contando. Quando ele chegar a quarenta. Ele aumenta a 1 pro nosso time game. Belezinha? E passa a ser zero. Aqui embaixo eu vou exibir o time. Pra gente poder. Tá gerenciando isso. Eu vou fixar ele. Com o locale. Zero y da x. Na corzinha número 2. E vamos testar pra ver. Tá ali o nosso timer contando. Belezinha. Quando chegar o tempo certo. A gente chama o mestre. Nós já estamos chamando a função. Mas vamos controlar isso lá dentro. Beleza? Então vamos lá. Aqui vai ser o seguinte. Se caso o tempo for igual ao tempo que a gente escolher. Vou colocar o número 2 aqui. Só pra gente testar. Vai começar o jogo. Em 2 segundos. O mestre começa a vir. A gente vai chamar. Quando for exatamente 2. A função que desenha o mestre. Vai desenhar uma vez só. Pra economizar processo. Bacana? Eu vou remover daqui. E vou deixar só embaixo. Só quando der 2 segundos. Pra garantir que ele não vai chamar mais. Porque 1 segundo é muito. Dá tempo de chamar um monte de vez. Vai ser quando o tic for exatamente 0. Garantindo que ele chame uma vez só. Beleza. Agora que o mestre foi desenhado. Eu vou verificar se o tempo é maior ou igual a 2. Pra poder exibir tudo. Animar e tudo mais. E aqui eu vou pôr o seguinte. Se caso a posição do mestre. For maior que 160. Ele está escondido. A gente vai puxar ele pra trás. Mas que nem a gente viu no vídeo. A animação dele fazendo a sua abertura. Tem que tocar uma musiquinha. Pra dar um clima. Belezinha. O mestre vai estar vindo. Eu vou utilizar o Move Sprite. Pra poder exibir isso. MK2 só a pecinha 0. Pra gente fazer um teste. X mais Screen. Y mais Screen. Deixa eu mudar a posição dele aqui em cima. Vamos manter ele escondido. Vamos manter ele escondido. Vou colocar ele em 300. Vamos testar pra véia. Vai vir só uma pecinha véia aqui. Já é joia. É o mestre aí. Agora se caso o Time Game for igual a 2. Ainda é o mesmo valor. A gente vai passar os dados. Utilizando o Reload. Ele vai ler todos aqueles dados lá embaixo. O Data Int. E nós vamos fazer a leitura lá embaixo. A primeira posição. Número 1. Cadê? Aqui né? Ah. É Data Boss. Os dois primeiros eu coloquei errado. Joinha. 160. 170. Tudo mais. A posição de memória. A posição Y. A Y do invertido. E a posição X. Eu vou criar uma variável aqui. Reach Data. Começando com 0. Eu só quero que ele leia uma vez e pare. Isso também rouba processo e vai ficar pesado. Então. Se caso. Eu vou inverter aqui. Ao invés de começar com 0. Eu vou começar com 1. Então ele vai estar sempre lendo. Mas se não der nenhum dos tempos que eu quero. Eu passo o R Data para 0. E ele não lê mais. Belezinha? Então tem que criar o sistema aqui embaixo. Se caso o R Data for verdadeiro. for 1. Ele só vai ser 1. Quando der 2 segundos. Então eu vou criar um laço for. Para poder fazer a leitura. Dos datas. Que estão lá embaixo. São 4 por 8. 0 também conta. 1, 2, 3 e 4. E tem aqui os dados. Os 8 valores. O primeiro vai ser a posição de memória. Read Int. Vou passar o valor para o nosso vetorzinho. De 4 por 8. A primeira posição é o Data. A seguinte são os valores. Como são 8. Eu vou ter que fazer 8 vezes aqui. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7. Fiz um a mais aqui. Beleza? Agora todos os valores que estão lá embaixo. Estão guardados no nosso vetor. Só uma vez vai acontecer isso. Quando for 2 segundos. Agora a gente vai passar o que tem no vetor. Para o nosso prop sprite. E move sprite. Criar um laço aqui de 15 posições. São 16 peças. De 0 a 15. E... Ah, eu vou fazer só 7. Vou fazer só a parte de cima. Depois a gente faz de baixo. Fica mais fácil de entender assim. Ao invés de eu colocar um valor fixo. Vou colocar agora o nosso vetor. A posição 0. São as memórias. Que é o Data Int de cima. O i é a contagem dos 7 itens. Vamos fazer o mesmo com o sprite. Vai ser a posição y. Que é o 1. E a posição x. Que é o 2. Não. A posição x é 3. É o 3. 2 é o y invertido. Belezinha. Vamos testar para ver. Joia, joia. Está aí a nossa máquina. Utilizando os datas que estão lá embaixo. Economiza memória. E é um pouquinho mais rápido. Vamos duplicar aqui. Para a gente poder fazer. Um objeto invertido. Ao invés de começar com o 0. Eu vou começar com o 8. Ele parou em 7. Continua aqui no 8. E vai até o 15. Ok. Agora aqui a posição y é o número 2. E como ele conta a partir do 8. Eu vou ter que remover o 8. Em cada um deles. Belezinha. Aqui também. Joia, joia. Vamos testar para ver. Bacaninha. Pareceu aí. Só que ele não está invertido. Mas o pessoal sabe. É muito fácil. Simplesmente utiliza o vertical flip. Ativa ele com o número 1. E testar. Apareceu o mestre aí. Joia, joia. Bacana. Está aí a nossa máquina fechada. Bom, agora fica fácil. Só colocar aqui. Um tempo para poder ele trocar de estágio. O boss 2. Aqui é o ZIF em 6 segundos. Começa com 2. Quando der 6, ele arma. Belezinha. A gente coloca os demais. 3 e 4. Vou colocar o tempo aqui com 12. E aqui embaixo com 20. Boss 3. Boss 4. Vamos testar para ver. Joinha. E está armando aí. Joia. A última demorou muito, né? Isso aí é o de menos. Vou colocar aqui com 11. E vou colocar 9. E vamos testar. Joia, joia. É isso aí. Nossa máquina aí armada. Belezinha. No próximo tutorial a gente vai dar movimento para elas. Tentar colocar os lasers. Os foguetes. E os cristais. Os cores. Bacana. Espero que o pessoal tenha gostado e entendido. Coloque aí nos comentários. Se o pessoal quer continuar vendo essa série aí. Que já está vários vídeos. Quem gostou dá um like. E até a próxima aí galera. Valeu por me participar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.